Macaúbas Uma bandinha na banda, eu botei duas tubas, homenageei Macaúbas, quero ver a banda roncar Como vai aquela gente lá de Macaúbas? Como vai minha morena, com ela vou me casar Eu formei uma bandinha na banda, eu botei duas tubas, homenageei Macaúbas, quero ver a banda roncar Vou levar pra Forró Piar na próxima, do lado da Conceição, João Charrete, Zé Mel, Os Beneirinhas Tõe Canarinho, Beto Moreno e Tõezinho, prepare a pé de bote Quero ver a mulherada dando choque no salão, ao som do trio elétrico em homenagem a São João Quero tá pra lá de todo quando a fogueira queimar, bota viva Macaúbas quando a banda tocar Quero ver a mulherada dando choque no salão, ao som do trio elétrico em homenagem a São João Quero tá pra lá de todo quando a fogueira queimar, bota viva Macaúbas quando a banda tocar Como vai aquela gente lá de Macaúbas? Como vai minha morena, com ela vou me casar Eu formei uma bandinha, na banda eu botei duas tubas, homenageei Macaúbas, quero ver a banda roncar Como vai aquela gente lá de Macaúbas? Como vai minha morena, com ela vou me casar Eu formei uma bandinha, na banda eu botei duas tubas, homenageei Macaúbas, quero ver a banda roncar Quero ver a mulherada dando choque no salão, ao som do trio elétrico em homenagem a São João Quero tá pra lá de todo quando a fogueira queimar, bota viva Macaúbas quando a banda toca Alô, seu Milton e sua fé de bote, ministro Macaúbas, seu Nézio Moreno, aquele abraço, alô madruga dos teclados Olá minha gente, boa noite, começando agora mais um programa da tarde Na sua telinha aí, você que chegou agora, estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da cidade de Macaúbas, Bahia Bem pessoal, iniciando aqui hoje, nessa quarta-feira, dia 19 Aconteceu um acidente aí, de um carreteiro, aí está a imagem Uma das curvas aí, bem próximo à ponte de Covas Próximo ao trevo do almoço, carreta carregada de portas capotou hoje à tarde aí Samu foi acionado para salvar o motorista Um dos vídeos publicados nas redes sociais é esse aí, do acidente de hoje à tarde Samu no local, prestando socorro aí, o motorista, o carreteiro Não temos informações do que provocou o acidente, muito menos da saúde do motorista que se acidentou aí Próximo ao almoço na ponte aí, de Covas, hein Próximo aí também ao açude de Macaúbas, sentido Ibipitanga, hoje à tarde Acidente aí na BA242 Que liga Macaúbas a Ibipitanga, Bahia Acidente aí hoje à tarde Voltando para cá, para nós, vamos passar aqui Boletim da cidade de Macaúbas que acabou de sair, minha gente De hoje Bom, aí já está ele na sua telinha, boletim de hoje, Covid-19 Vamos falar dos casos de Covid-19 também aqui Da região oeste da Bahia Hoje de Macaúbas, casos notificados 98, descartados 7.383 Aguardando resultados 52, confirmados 1.844, 558, laboratório e 1.286, teste rápido, casos ativos no município 46 pessoas com vírus no município de Macaúbas Internados 1, ocupação de leito 20%, transferido 1 pessoa Casos curados 1.782, óbito 13 e por outras causas 2 pessoas Desde já passando para o comunicado Secretaria Municipal de Saúde de Macaúbas comunica a toda a população a confirmação de 3 casos positivos de Covid-19 em nossos municípios, confirmados por meio de teste rápido Esses pacientes apresentam sintomas e estão sendo monitorados juntamente com seus contactantes em sintomas leves Sempre aqui os cuidadosinhos básicos, você quando sair de casa usar máscara, lavar a mão com água e sabão ou álcool em gel Evitar aglomerações e Manter o distanciamento social de 2 metros de você para outra pessoa Minha gente, senão você vai pegar Covid-19 Doença que chegou para picar, infelizmente Passando agora para a vacinação em Macaúbas Da Covid, primeira dose AstraZeneca Hoje, quarta-feira 19 no Centro de Saúde pela manhã e à tarde Atenção, o pessoal teria que levar aí Os documentos RGCPF, cartão do SUS, cartão de vacina em mãos E evitar aglomerações, hein, usando máscara e álcool em gel Passando aqui para outra cena, vamos colocar aqui, primeira dose Mudou aqui a fase, entendeu? Trabalhadores da educação municipal, estadual e rede privada de 40 anos acima Com último contra-cheque em mãos Trabalhadores de limpeza urbana com último contra-cheque em mãos E pessoas com deficiência de 18 a 59 anos com relatório médico O pessoal aí está, cada dia que passa aí, cada dose de vacina que vão chegando, né Para serem aplicadas É a quantidade, faixa letária de anos aí também vai descendo, vai caindo mais e mais Primeira dose para pacientes com seguintes Comorbidades com relatório médico de 18 a 59 anos De 40 a 59 anos, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares Doença renal crônica, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida IMC 40 e cirrose hepática Essas são as pessoas que podem ser vacinadas aí Com a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no município de Macaúbas Opa, agora já passamos agora para o município de Boquira Boletim de hoje, aumentou mais casos na cidade de Boquira, aumentou mais 5 casos aí Boletim de hoje, 19 de maio, casos monitorados 1824, suspeitos 12, casos confirmados 531 Recuperados 505, hospitalizados, está zerado Em outro município 5, isolamento domiciliar 13, óbito 7, por outra causa 1 Descartados 1.281, LACEN, RTCPCR 179, teste rápidos 1.102 Taxa de ocupação de leito 0% em monitoramento 36 pessoas sendo monitoradas no município de Boquira Passando agora para a região serrana, é o município de Iacho de Santana O boletim é de ontem, dia 18 a 18 horas e 45 minutos Testes realizados 3.940, confirmados RTCPCR 976 Testes rápidos 484, totalizando 1.460 casos confirmados no município com 51 pessoas doentes com vírus COVID-19 Em análise 45, negativos 2.435, hospitalizados 6 pessoas sendo 3 em hospital municipal da cidade e 3 em outros municípios Casos recuperados 1.378 e monitorados 36 óbitos 31 Passando agora para mais na região oeste, esse é o boletim da cidade de Ibotirama Na sua telinha Casos notificados em Ibotirama, boletim de ontem, dia 18 1.875 Casos negativos 525 Casos positivos 1.342 Casos ativos 66 pessoas doentes no município de Ibotirama Casos curados 1.240 Casos em análise 8 Casos em monitoramento 1.195 Óbitos 36 pessoas morreram em decorrência ao COVID-19 Na cidade de Ibotirama, Bahia E uma das cidades do oeste da Bahia que não falamos esse ano é a cidade de Barreiras, Bahia Aí está a cidade de Barreiras, Bahia, pela primeira vez Boletim esse ano, né? Vamos falar aqui do boletim da cidade de Barreiras Boletim de ontem às 20h Número de pessoas vacinadas primeira dose 24.157 Número de pessoas vacinadas segunda dose 10.527 Casos notificados 37.478 Casos confirmados 14.398 Casos recuperados 13.141 Em isolamento domiciliar 1.004 pessoas fazendo isolamento domiciliar Casos internados 30 Óbitos 223 Casos descartados 21.931 Aguardando os resultados 112 Taxa diária de ocupação total de leitos Principalmente lá no hospital do oeste, hein? Lá está a taxa está de 96% Leito de UTI 94 E leitos clínicos 98% Está super carregado aí Na cidade de Barreiras Que fica no oeste da Bahia É a capital do oeste, minha gente Para quem não conhece Passando agora para a cobertura O acompanhamento vacinal da Covid-19 Total de doses é a segunda dose, hein? Vou falar aqui só esses dados aqui Já está em 3.052.551 Pessoas totalmente vacinadas na Bahia E já tomaram aí a segunda dose Já estão imunes ao vírus Passando agora para a Central Integrada de Comunicontrole da Saúde do Estado da Bahia Total de casos confirmados na Bahia de Covid-19 É de 966.268 desde o início da pandemia Total de casos confirmados no laboratório 581.007 E teste rápido 372.282 Total de casos ativos subiu para 17.637 Total de óbitos ultrapassou 20.000 Está em 20.131 na Bahia, hein? Óbitos Total de casos recuperados 928.500 Ocupação de leitos é importante falar também Enfermaria adulta Total de vagas 1.752 Ocupados 1.193 Enfermaria pediátrica Total de vagas 67 Ocupados 51 Taxa de ocupação 76% UTI adulto Total de vagas 1.588 Ocupados 1.355 Taxa de ocupação 85% E UTI pediátrica Total de vagas 36 Ocupados 23 Taxa de ocupação 64% Minha gente Passando agora para o Brasil Registra desde o início da pandemia 15.732.836 casos de Covid Com 439.050 óbitos As taxas de vacinação, né? A quantidade de doses aplicadas com a quantidade de vacinados Não estão colocando, fornecendo mais os dados Mas no mundo nós temos 164.244.659 casos de Covid Com 3.404.925 óbitos A taxa maior de crescimento é em São Paulo Com 3.112.624 casos de Covid-19 E 105.105.105 óbitos Infelizmente Passando agora para o clima-tempo Chegou a temporada de Frio No Vale do Pará-Mirim Na Bahia, no Brasil e no mundo Temporada de frio No Nordeste é Época de São João O forrozinho Eita, nossa E aquele velho forró Esse ano não vai ter São João Isso São João Santo Antônio já passou Agora é São João Opa Santo Antônio não Santo Antônio ainda vai vir Dia 11, 12, 13 Festa de Santo Antônio E aí, São João Lá no dia 21 E depois vem o São Pedro Esse ano não tem festa também, hein? Tudo cancelado Hoje dia 19 Sol com aumento de nuvens De manhã Não chove Temperatura máxima 29 Mínima 16 Amanhã dia 20 21, 22, 23 Sol com algumas nuvens Não chove Dia 24, 25, 26 27, 28 Sol o dia todo Sem nuvens No céu O tempo fica aberto Está ainda sem nuvens Temperatura máxima 31 Mínima 15 graus Está fazendo frio Durante a noite Minha gente Prepare aí O agasalho Porque o frio Chegou Chegando, hein? É época de São João É época junina Mas sem festas Hoje nós estamos com Marilei Alves Boa noite Alvina Santos Pereira Boa noite Cidade Maravilhosa Nelson Oliveira Boa noite Boa noite Boa noite meus caros Amigos de Macaúbas Abraço a todos Raimundo Rodrigues Boa noite Primo Geni Aparecida Boa noite Valdete Santana Dando um legalzinho aí Maria Santana Boa noite a todos De Macaúbas Assistindo de São Paulo Neuza Jesus Boa noite Boa noite pessoal Marilei Alves Boa noite Pedro Opa Theo Araújo Boa noite 30 somente Para o São João As expectativas Estaria grande Se não fosse Esse vírus Lucilene Lúcia Boa noite Pedro Alves Boa noite Anilton Assistindo de São Paulo Abraço a todos Vocês Pelas notícias Que você manda Para todos Nós São Paulo Evani Costa Boa noite Janilton Clownice Coral Boa noite Edileuza Lima Boa noite Pedro Santos Neto Boa noite Janilton Moro em Suzano São Paulo Abraço a família Nogueira do Açudes Pedro Alves Abraço aos familiares Amigos E Macaúba Secúdios Em Máscara E José Marques Boa noite A todos Boa noite Fica com Deus E até amanhã Vou ficando por aqui Amanhã a gente volta Nesse mesmo horário Às 18 horas Em ponto Espero você aqui Minha gente Horário marcado Às 18 horas De segunda Sexta-feira Programa da tarde Ao vir Tchau Zélia Loureiro Boa noite Abraço Isa Ferreira Boa noite Isabela Freire Freire E Botirama Boa noite 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 Boa noite